No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês a melhor bomba para você trabalhar aí na sua criação de peixe, hein? A gente já trabalha com ela aqui e a experiência que a gente teve com ela e ainda tem é sensacional! E pessoal, hoje tem vinheta nova, hein? Que meu amigo Valmir fez aí para a gente. Vou deixar o contato dele aí na descrição. Bora para o vídeo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperta o botãozinho aí de se inscrever embaixo do nosso vídeo aí. Curta ele também, compartilha com seus amigos e vamos lá! A sua interação com a gente, ela é muito importante. Ela faz a gente ter um fôlego aí a mais para poder gravar mais e mais vídeos para vocês. Hoje a gente está de volta aqui no lago com mais uma dica importante para a sua criação de peixe. E vamos lá, acompanha a gente aí! Então pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo da bomba Petflix, que é a bomba que a gente já trabalha aqui no lago há algum tempo. Inclusive eu já fiz um vídeo fazendo a limpeza dela, vou deixar aqui no card acima desse vídeo, tá? Clica aí e assista também. Vou falar um pouquinho da bomba, das descrições dela, de todos os benefícios que ela nos propõe aqui no lago. E ela é uma bomba bem interessante, acompanha aí! Então pessoal, essa bomba é uma bomba Petflix, o modelo dela é PF12000. A potência dela é de 85, a vazão máxima dela é de 12 mil litros e a altura máxima também que a coluna de água dela alcança é de 5.8. Isso é muito importante, eu vou falar para vocês um pouquinho à frente, tá bom? Como vocês podem ver, aqui tem todas as descrições da bomba. O mais legal que eu achei dessa bomba, tem o modelo dela que é o controle com fio, mas ela tem o controle wireless sem fio. Tem o simulador de ondas, tela digital, vazão de ajustes, 65% mais econômica que as outras bombas aí, as concorrentes, tá pessoal? Isso aqui manda muito para a gente aí que deixa uma bomba ligada o tempo inteiro. Ela tem um chip inteligente também, para vocês aí não deixarem a bomba queimar por falta de água. Quando falta água nessa bomba, ela desliga, não esquentando assim o processador dela. O eixo dela central é de cerâmica, muito bom também. Baixo ruído, você não ouve nada dela, a não ser a queda d'água mesmo. E o modo ração, que é um modo muito interessante, que você para o funcionamento da bomba, para vocês alimentarem seus peixes, aqueles peixes que têm dificuldade para alimentar quando tem barulho na superfície da água. Então pessoal, a gente já está utilizando essa bomba, né? Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu nem tinha começado o canal ainda, tá bom? Então a gente já está trabalhando, já está em funcionamento, a gente já está trabalhando ali mais ou menos uns 5 meses, tá? Antes disso eu trabalhava com uma bombinha de aquário. Então eu tinha muito problema, entupia direto, parava. Não era uma bomba correta para a gente trabalhar aqui num lago com tanta água, né? Então eu decidi fazer esse investimento nessa bomba, a gente comprou ela na faixa de R$850 no Mercado Livre, mas foi um investimento que seria um investimento único mesmo. É uma bomba muito boa e que eu não tenho arrependimento nenhum por ter adquirido ela, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar para vocês a caixa, tá? A caixa já está vazia, como vocês podem ver, eu já estou utilizando a bomba. Mas na caixa veio o manual de instrução, veio os redutores, para a gente poder utilizar do tamanho que vocês quiserem, com mangueira, com cano, o que seja, tá bom? E a telinha também, para segurar todas as sujeiras maiores, para não poder entrar dentro da bomba. A central dela, né? Vai ligada na tomada. Um fio bem grande, pessoal. Fio aqui mais ou menos de 7 metros o fio, 8 metros, é bem grande o fio, tá? E a bomba em si. Ela está até um pouquinho suja, né? Porque eu estou utilizando ela. Mas para vocês verem, é uma bomba muito bonita, né? A estética muito legal. Aqui vocês podem perceber que eu consigo fazer a troca fácil da redução dela, entendeu? Consigo tirar muito fácil. Inclusive, para fazer a limpeza também é muito fácil. Eu consigo trocar o bico, colocar outro, tá? E hoje eu trabalho com ela submersa, né? Com a telinha aqui na frente, dentro do nosso SUP, né? Nosso filtro biológico ali. Eu também poderia trabalhar com ela fora, do lado de fora, porque a água que passa dentro dela já refrigera. Então, hoje eu trabalho com ela submersa, mas eu poderia trabalhar com ela fora do lago também, que eu acho isso sensacional. Dependendo aí da sua criação de peixe, isso aí ajuda bastante, né, pessoal? Pessoal, outro item bem bacana que vem também nessa bomba é esse aqui, ó. Um controle remoto. Como eu já falei com vocês, quem cuida do lago aqui na maioria das vezes é minha mãe, né? Minha mãe que fica aqui no sítio o tempo inteiro. Então, isso é uma facilidade muito grande. Ao invés de ir lá na central, lá mexer no fio, desligar a bomba, quem não sabe o que, ela consegue fazer tudo isso no controle remoto. E no controle remoto tem várias funções. Função de ligar e desligar. A função de aumentar e diminuir a vazão da água. A função de alimentação, que para a bomba na hora de alimentar. O modo onda também, que é um modo que a água fica intermitente, que eu vou mostrar para vocês também. E esse modo de voltar ao modo antigo. Então, é bem legal isso aqui, muito interessante. E é uma inovação que a Petflix fez através dessa nova bomba. Eu acho isso aqui muito legal. Outro ponto importante também que a gente tem que falar, pessoal, é dessa curva de performance, né? Que eles colocam aqui. Tem outras descrições aqui na bomba. Mas essa curva aqui, esse gráfico, é bem interessante a gente poder falar dele. Isso aqui toda bomba tem, ou deveria ter. E você precisa ficar bem atento a isso. Porque aqui mostra qual que é a metragem que a bomba consegue trabalhar. Até qual metragem ela consegue trabalhar. E qual vai ser a vazão dela trabalhando nessa metragem, tá bom? A bomba aqui, Petflix, mostra no manual que até 5.8 metros ela consegue trabalhar. Então, pessoal, da bomba até o topo da tubulação, o máximo que ela pode ter é 5.8 metros, tá bom? 5 metros e 80 no caso. E você vai ver, você vai ver através do gráfico aqui, qual que é a performance dela. Se ela estiver trabalhando na altura, qual a altura que ela vai estar trabalhando e quanto de litro de águas ela vai conseguir passar em uma hora, entendeu? Então, por exemplo, se estiver no 5.5 aqui, exemplo, e vocês podem ver que 12 mil litros ela vai conseguir jogar mais ou menos 3, 4 mil litros por hora. Então, isso aqui é bem importante vocês poderem analisar esse gráfico de uma maneira correta para vocês não poderem forçar a bomba de vocês e, às vezes, utilizar ela de uma forma errada, tá bom? Outro ponto que o fabricante também aborda é que o máximo de altura que ela pode estar de fundura, né? É 1 metro e meio. Então, ela pode estar 1 metro e meio da lâmina d'água. Então, isso é muito importante também para você não poder forçar a sua bomba aí a trabalhar de uma forma errada. Agora, pessoal, eu vou mostrar o funcionamento dela, tá? Não vou colocar dentro da bomba, né? Onde que a gente trabalha. Vou colocá-la aqui no lago mesmo para vocês poderem ver o funcionamento dela mais próximo e de uma forma melhor, tá bom? Então, pessoal, é importante frisar que essa bomba tem um chip inteligente. Então, ela guarda na memória o que já foi programado anteriormente, tá bom? Então, você pode desligar ela da tomada, pode deixar ela dias desligada aí que quando você ligar ela novamente ela vai já estar programada conforme a sua criação de peixe aí conforme você programou ela para poder trabalhar, tá bom? Isso é bastante interessante. Vou ligar ela aqui agora através do controle remoto via wireless, né? Via Wi-Fi para vocês acompanharem. Então, pessoal, aqui ela está na velocidade 7 como vocês podem ver vazão muito boa e ela vai até a 20, tá? Então, eu vou aumentar aqui para vocês verem como é que é. Isso. Como vocês podem ver a vazão dela já é muito maior do que a, né? Quando estava na 7 eu posso mexer isso aqui facilmente no controle isso é muito interessante. vou baixar agora 17 16 15 10 6 4 3 2 1 Pessoal, essa é a menor vazão dessa bomba a menor vazão de água e olha para vocês verem como ainda é muito boa como ainda a vazão dela é muito boa muito eficiente e consegue jogar bastante água e oxigenar bastante o seu tanque aí isso é interessantíssimo. E olha o ponto legal que eu falei com vocês sobre o chip inteligente eu vou tirar a bomba fora da água aqui vai faltar água vai faltar água nessa bomba e vocês vão perceber que ela vai desligar. pronto pessoal a bomba desligou automaticamente ela vai ligar novamente para ver se tem água para ver se ainda continua sem água mas ela vai perceber de novo como vocês podem ver percebeu de novo que falta água ainda ligou de novo para ver se vai ter água de novo mas aí ela vai perceber novamente que falta água e ainda não vai funcionar bem. Quando a água voltar essa bomba vai trabalhar normalmente sem você ter que mexer em nada entendeu? E não vai voltar a parar enquanto tiver água e isso é muito interessante isso é muito legal. Pessoal outra função interessantíssima que ela tem é o modo onda é esse modo aqui no controle você clica nele vocês podem ver que ela não fica numa vazão contínua ela vai e volta vai e volta e nesse modo aí também a gente pode escolher a velocidade ele vai fazer isso então ela vai fazer com uma frequência mais rápida e também pode fazer com uma frequência mais lenta e com uma vazão maior de água também e com uma vazão menor de água isso é sensacional outro modo que essa bomba possui também é o modo ração nesse modo você clica o botão aqui ração que essa bomba para e você pode alimentar seu peixe sem problema algum peixes como a carpa por exemplo que tem uma dificuldade para se alimentar com barulho você pode pôr ela no modo ração dar alimentação para o seu peixe e depois apertar o modo ração de novo e essa bomba voltar a funcionar normalmente então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje falamos da nossa bomba a bomba que a gente trabalha aqui no nosso laguinho que é o coração da nossa criação de peixe é uma bomba muito boa que depois que eu coloquei ela no nosso lago nunca mais eu tive problema com bomba limpa a bomba desmonta a bomba faz manutenção em bomba todo dia coisa que eu passava muita raiva aqui e depois que eu comprei ela eu não tive mais esse problema tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje dessa dica nova que a gente trouxe para vocês e você ainda que não é um inscrito se inscreva no nosso canal aqui a gente fala direto aí de criação de peixe de vida no campo mesmo né então se inscreva no nosso canal ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação e curta os nossos vídeos aí compartilha com seus amigos os colegas que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de coração a gente sempre tenta trazer o melhor para vocês e toda quinta-feira às 20 horas tem vídeo novinho aqui nesse canal viu espero contar com vocês vocês já tem esse compromisso marcado comigo beleza então fica assim então muito obrigado grande abraço até a próxima fui fui e aí Legenda Adriana Zanotto